Saudações, amados irmãos. Estamos concretamente na paróquia do Bom Pastor. Acompanhamos a missa de tomada de posse. Agora vamos falar com o coordenador Francisco Cafumbe. Ele que foi eleito no dia 23 de dezembro de 2023. Agora hoje vai falar nas vestes do coordenador da juventude do Bom Pastor. Irmão Francisco, muito boa tarde. Boa tarde, senhor Martina Boa. Hoje nas vestes do coordenador, qual a palavra que te vem à alma para dirigir a toda a juventude parroquial? Penso que as palavras saem mesmo e tornei-me candidato para assumir a coordenação pastoral juvenil. No entanto, enquanto jovens da paróquia do Bom Pastor, queremos de forma entusiasmada a dinamizar aquilo que é a própria juventude em si, fazer com que a CPJ seja um meio de congregação dos grupos e movimentos, que não seja a CPJ a questão conflituosa entre os grupos, mas que seja necessariamente o vínculo que possa unir estes mesmos movimentos e grupos, no sentido da resposta àquilo que é as atividades de animação e coordenação da juventude parroquial. Então, Irmão Francisco, tem uma responsabilidade imensa nas tuas mãos. O que a juventude pode contar contigo? O que podes fazer para mudar o ritmo da nossa juventude parroquial? Na verdade, quem vai mudar o ritmo da nossa juventude somos nós mesmos, jovens, não a CPJ que vai mudar. Cada motivação de um jovem parroquiano vai mudar significativamente aquilo que é a nossa vivência dentro daqui da pastoral, dentro da nossa localidade, das nossas periferias do Kikon. Nós, a comissão pastoral, estaremos com os grupos para dinamizar, para auxiliar, no sentido de dar resposta àquilo que são os objetivos traçados pelos grupos e movimentos. Então, Irmão Francisco, muito obrigado e bom trabalho. Obrigado, irmão.